Tô de bobo, jaco, jacaré no peito, pistola cromada na bag da puma, fantástico, rap só quero dinheiro, ela sobe humor pra chacoa e a onda Tô de bobo, jaco, jacaré no peito, pistola cromada na bag da puma, fantástico, rap só quero dinheiro, ela sobe humor pra chacoa e a puma Preto, preto, enjoado, tem Luiz no cito, cavalo branco e água de zami, cortita na régua pra ficar no estilo de peça, na cita no cato, vacilo Pera, pede, 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 pede pra encher o copo, os criadores da igreja na piranha, é lógico, baixo tá gostoso que a glock tá no ódio, fala dizer, o que cê sofre de a minha, mas o clã de favela, diamante, balama, peixe, meio do caro, do doce gabbana, peguei meu foguete, barulhei na semana, muito, ok, bastante adrenalina, esse beat dá mais onda que heroína, tô sempre atento com esse parasita, se tremar contra mim, acaba com sua vida, tô de bobo, jaco, 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 pistola cromada na bag da puma, fantástico, rap só quero dinheiro, E aí